Música Você sabe qual é a definição de um partido político? Aqui no Parlamenteza a gente explica. Um partido político é um grupo legalmente formado de participação voluntária que segue determinada ideologia. Cada um dos 54 deputados estaduais é filiada a uma legenda. Cada legenda representa uma forma de pensar. Quando um político é eleito por determinado partido, ele oficialmente representa as ideias de um grupo de pessoas dispostas a seguir o conteúdo programático que serve como guia. Cada partido possui slogan característico, mas de forma geral, um partido político é importante para agregar candidatos dispostos a ocupar cargos governamentais ou legislativos que possam melhorar a vida de toda a população.